Oi gente, sejam bem-vindos a mais um programa 2 da Top Show. Hoje estamos aqui em Paranaguá, na ABB, para a quarta edição do Anime Go. Daqui a pouquinho você vai conferir os melhores momentos aqui do evento. Gente, agora estamos aqui com o Wellington, que é mais um dos organizadores aqui do Anime Go. Oi Wellington, tudo bem? Tudo bem. Então, como é que surgiu a ideia aqui do Anime Go? Ah, a gente frequentava já outros eventos, outras cidades e tal. E aí a gente achou que estava um pouco fraco aqui e a gente decidiu trazer o evento para a cidade. Certo, e como é que está sendo? Está sendo como esperado o público? Está sendo mais do que esperado, sendo mais esperado. A gente tinha um previsto de umas 1.500 pessoas e a gente já passou de 2.000 já. E ainda é 3 horas. Então eu queria que você contasse de projetos para o futuro. Está vindo mais alguma quinta edição do Anime Go? Está vindo, está vindo, está vindo. Certeza. Na verdade, lá para o meados de maio vai chegar a próxima edição. E setembro, outubro, geralmente é sempre essa época. Dois eventos no ano. Um em maio, outro em setembro. Bom, gente, agora estamos aqui com o Rodrigo, organizador aqui do evento do Anime Go. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo. Então, como é que está sendo o processo aqui do Anime Go? A quarta edição, muita gente veio. É, cada vez para nós vai ficando melhor o evento, né? Tipo, vai juntando umas pessoas. Tipo, desde cedo já aqui na... Esperando na portaria, eu cheguei acho que 8 horas aqui. Já tinha gente, 8 e meia, já tinha gente na porta esperando aqui. Tipo, é isso. O pessoal interagindo, conversando e esperando os cosplays agora. Com certeza, essa parte de Anime e K-Pop é algo que está muito em febre os jovens hoje em dia. Então, como é que surgiu a ideia de vocês trazerem isso aqui para Paranaguá? Então, nós já acompanhávamos os outros eventos que tinha na cidade, né? Tipo, e o povo já gosta de anime, esses negócios e, tipo, vão vendo outros eventos como a Comic Con que tem e tudo. Aí o Elton teve a ideia de montar o evento. Surgiu, tipo, ah, vou montar. Meteu as caras aí, foi e fez o primeiro evento no ano passado. No começo do ano passado e fez aqui na BB. Tipo, ele não sabia como que ia acontecer, mas, tipo, meu, veio muita gente. Tipo, mais do que o esperado. Aí, eu acho que foram 4 meses ou 5 meses depois, ele teve a ideia de fazer o segundo, que foi ainda melhor lá no literário. E esse ano, no começo do ano de novo, ele já aproveitou com o embalo do povo e fez o terceiro. Que, tipo, teve muito mais cosplay do que das outras duas, tipo, foi crescendo mais. E nós, tipo, viramos praticamente uma família, porque, tipo, todo mundo se conhece, todo mundo conversa, que se encontra, fica tudo, tipo, não tem aquela timidez mais de ficar sozinho. E nós, tipo, vamos lá. Agora estamos aqui com a Isilda. Oi, tudo bem? Tudo bem. Então, eu gostaria de saber o que você está fazendo hoje aqui no evento, Dani Bigô. Nós estamos aqui com o stand do Roney Dukes, que nós somos autorizados pelo Ministério da Magia para trazer o stand aqui. Então, estamos representando o mundo de Harry Potter aqui hoje com o nosso stand. É a primeira vez de vocês aqui? Não, a gente já veio outras vezes. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você e está convidado a vir aqui comer os nossos doces, inclusive a colocar o nome no cálice de fogo. Bom, gente. Nós estamos aqui com o Garen. Oi, Garen, tudo bem? Tudo. Então, é a sua primeira vez aqui no anime Go? Sim. Eu geralmente só fico nas batalhas entre Nox e Demacia. Certo. Então, como é que foi o processo de fazer o seu cosplay de hoje? Tirei do armário a vestimenta padrão de combate. E certo. De qual personagem é? Garen, do League of Legends, o terror Demacia. Bom, gente, agora estamos aqui com a Samanta, que está vestida de Coringa. Oi, Samanta, tudo bem? Olá, tudo bom? Como é que surgiu a ideia de você fazer esse cosplay? É, na verdade, ano passado o meu noivo fez de Coringa e eu fiz de Arlequina. Aí eu pensei, esse ano eu queria ter alguma coisa diferente. Só que como eu estava meio na correria, que eu casei mês passado, aí eu falei, ó, eu vou fazer alguma coisa mais rápida. Eu falei, eu vou de Coringa também. Aí surgiu a ideia e eu fiz, tipo, foi meio na pressa, mas até que ficou legal. E como é que foi o processo de criação, Isabelle, de fazer a sua fantasia? Se você der, perguntar pra ela. Ela que fez. Mas então tá bom, como é que foi o processo de criação dela? Esse personagem foi meu primeiro personagem, que eu fiz em 2013, que meu irmão se vestiu de Finn e eu de Fiona e a gente veio pro evento, que foi aqui ainda. E foi bem legal, foi, tipo, a gente gostava muito da hora da aventura, embora meu irmão seja seis anos mais velho que eu e eu já tenha 18, ele tem 24. Mas foi bem interessante, a ideia foi legal e eu guardei, fui cuidando e tá aí até agora. Bom, gente, agora estamos aqui com as meninas do Grupo Hikari. Oi, meninas, tudo bem? Olá. Então, gostaria que vocês contassem um pouquinho da história do grupo de vocês. Nós somos um grupo que estamos aqui em Paranaguá faz 12 anos. Inicialmente a gente começou com danças do tipo Matsuri Dance e fomos para a das tradicionais japonesas e atualmente estamos com o K-pop. Como é que é pra vocês trabalhar em grupo? Então, a gente, assim, além do grupo, nós somos amigas, todos do grupo, os meninos. A gente convive há mais de 10 anos, todo mundo. Então a gente meio que acabou criando laços, é quase como uma segunda família. Certo. E como é que é pra vocês se apresentarem? Sempre rola aquele friozinho na barriga? Ah, sempre que tem antes de uma apresentação rola aquele nervosismozinho. Mas é muito bom, a gente se diverte no palco, não é tipo algo com muita pressão. Cada vez que cada apresentação que a gente faz é muito divertido. Tá certo, muito obrigada pela entrevista e sucesso pra vocês. Oi, gente, agora estamos aqui com os meninos da Ricari. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Então, como é que surgiu a formação do grupo? É a mesma coisa que as meninas? Isso, a ideia foi a mesma. Só que os garotos só vieram a partir de 2011 pra 2012. E como é que é pra vocês trabalhar em grupo? Bom, apesar de o grupo ter suas divergências, a gente consegue entrar em uma resposta só. E qual é a maior dificuldade de vocês trabalharem com dança e K-pop, essas coisas assim? Então, eu acho que é mais pela falta de comunicação, que isso é coisa do grupo mesmo. Só que a gente sempre acaba parando e pensando numa vez só, assim, todo mundo junto. Tá certo, muito obrigada pela entrevista e sucesso pra vocês. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL